Sabe uma coisa que eu tenho certeza? É que você tem um monte de fio sobrando aí. Vamos pegar a sobrinha e fazer xuxinha de cabelo? Pode pegar fio de algodão, barbante, fio de seda, vale qualquer fio. Vou fazer essa xuxinha vermelhinha aqui. Se você correr e pegar o material, ainda consegue fazer junto comigo. Bora lá? Meu nome é Andréia Almeida, sou designer de crochê do ateliê Andréia Crochê Handmade. Seja bem-vindo às minhas redes sociais. Xuxinha, chiquinha, elástico, não importa o nome. Você vai fazer agora comigo. Pega um elástico de cabelo, esses que você tem com certeza na sua casa. Esse serve, tá? Barbante, quatro fios e agulha de crochê número 3,5. Primeiro, faço um nó corrediço no fio, só pra segurar ele na agulha. Vou pegar o elástico e fazer um ponto baixo envolvendo o elástico. Sobe seis correntinhas. Novamente, um ponto baixo no elástico. Agora, vou subir nove correntinhas. Fazer novamente um ponto baixo no elástico. E esta é a sequência. Sobe seis correntinhas, faz um ponto baixo. Sobe nove correntinhas e faz um ponto baixo. Tem um outro vídeo que eu já fiz ensinando o Xuxinha, que o início é igualzinho. Então, pode até parecer que é o mesmo modelo, mas não é, tá, gente? Esse aqui é diferente. E vai juntando os pontinhos aqui, olha. A gente vai fazer toda a volta desse elástico, tá? Com esses pontos, até que ele fique totalmente coberto. Não tem quantidade de pontos. É colocar pontos até que todo o elástico esteja coberto, desta forma aqui, olha. Todo preenchido. É lógico que se a gente esticar, aí você vê o elástico, tá? Mas, enquanto ele não estiver esticado, ele tem que tá assim, ó, coberto. Que a gente não consiga ver, ok? E pra encerrar a carreira, a gente vai fazer aquele ponto baixíssimo, unindo o último ponto ao primeiro da carreira. Agora, eu vou subir três correntinhas e começar a trabalhar internamente. Olha, eu viro o trabalho e começo a trabalhar por dentro do elástico. Vou fazer assim, eu vou inserir a agulha em duas laçadinhas, fazer um ponto baixo. Entendeu como que é? Olha, eu pego duas laçadinhas aqui, vou inserir a agulha aqui, duas laçadinhas. Laço a agulha e faço um ponto baixo. Porque a gente precisa trabalhar agora por dentro do elástico. Então, vai ficar correntinhas de um lado e do outro. Então, eu tô fazendo aqui a base para as correntinhas, entendeu? A gente vai fazer isso em toda a volta do elástico, tá? Um ponto baixo em cada duas laçadinhas aqui dentro. Olha lá, tá vendo como é que fica? Subimos aqui três correntinhas e agora, pega duas laçadas, faz um ponto baixo. Mais duas laçadas, faz um ponto baixo. É bem simples de fazer isso aqui. E é aqui que tá a diferença desse vídeo e da xuxinha que eu fiz o vídeo anterior. Que não tinha essa volta. A xuxinha anterior só tinha correntinha de um lado, tá? Vou deixar o link aí, quem não viu ainda, pode dar uma conferida. Olha só como é que fica. A cada duas laçadinhas, ficou um ponto baixo. Então, ficou prontinha aqui uma carreirinha pra eu trabalhar as correntinhas, tá? Então, ele fica desse jeito. Tô até vendo você falar, nossa, como ficou feia, ficou horrível, né? Parece, né? Mas a gente agora vai trabalhar aqui e você vai ver como é que vai ficar bonitinho. Nem precisa fechar a carreira, tá? A gente já vem direto aqui no primeiro ponto baixo. Faz um ponto baixo em cima dele. Agora, eu vou subir nove correntinhas. No ponto seguinte, faz um ponto baixo. Agora, sobe seis correntinhas. Quatro, cinco, seis. E vai no ponto seguinte, faz um ponto baixo. Sobe nove correntinhas. Vai no ponto seguinte, faz um ponto baixo. Então, perceba que a mesma coisa que foi feita lá do outro lado, eu tô fazendo aqui. Faz nove correntinhas, um ponto baixo. Seis correntinhas, um ponto baixo. Ponto por ponto aqui. A gente não vai pular nenhum, olha, tá vendo? As argolinhas, fica bonitinho. A gente vai fazer toda essa volta sem pular nenhum ponto. Nove correntinhas, ponto baixo. Seis correntinhas, ponto baixo, tá bom? Tá bom? O que a gente tá fazendo é repetir. Fez lá embaixo, agora vamos fazer igual aqui, pro lado interno. Por isso que a xuxinha fica bem preenchida, bem crespinha, bem bonita, tá? Vamos fazer? Olha aí, fiz todos os pontos, tá? Todos os pontos baixos foram preenchidos com correntinhas. Agora, eu vou cortar o fio e arrematar. E olha aí, tá pronta uma xuxinha bem elástica, ela não arrebenta o fio de cabelo, ficou bem crespinha, volumosa. E você pode fazer com qualquer tipo de linha, tá, gente? Essa aí, eu fiz com barbante, tá? Mas, se você usar outro fio, também dá certo. Essa branquinha aqui, por exemplo, que eu usei um fio bem fininho, a única diferença dela é que eu fiz 15 correntinhas em cada argolinha, tá? Não fiz seis e nove, eu fiz 15. Essa azul, eu usei um fio de algodão bem fininho, então, eu usei dois fios pra dar espessura. Eu espero que você tenha gostado da dica, que utilize as suas linhas aí, sobrinhas, e faça muita xuxinha pra vender, pra presentear, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!